Olá, pastor Baltazar, pais do Senhor, hoje é o seu aniversário, estou passando aqui para lhe desejar as mais relacionadas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o ministério que Deus confiou ao Senhor e dizer que somos gratos a Deus, em termos como nosso pastor. Deus abençoe sempre, lhe desejo em meu nome e em nome da minha família, minha esposa e meus filhos e também em nome da Banda Artes e Louvores e da Juventude Geraltos de Cristo aqui da nossa igreja matriz. Feliz aniversário, pastor Baltazar. Parabéns, meu pastor e amigo, parabéns pelo seu dia, eu e minha família desejar muito de felicidade para você, um abraço. Te amamos muito, viu? Te amamos muito. Parabéns, pastor Baltazar, pelo seu aniversário. Nós te amamos. Amamos.